A Apple apresentou hoje seus novos modelos do seu famoso smartphone, o iPhone. A tudo foram três modelos, um substituto do iPhone 8, que foi o iPhone XR, o substituto do iPhone X do ano passado, que é o iPhone XS, e uma versão maior, que é o iPhone XS Max. Não houve tantas novidades assim, principalmente pelo fato de quem acompanha a tecnologia sabe que houve vários e vários vazamentos dos três modelos antes do lançamento oficial, então já sabíamos basicamente quais aparelhos seriam e mais ou menos como eles seriam. Começando pelo iPhone XR, ele é a versão mais barata e, no meu ponto de vista, aqui tem o melhor custo-benefício. Ela chega a custar uns 749 dólares na versão de 64 gigas de armazenamento. O que ele tem de diferente? A Apple pegou praticamente a construção do iPhone 8, dos iPhones anteriores, aquele corpo inteiro de metal, e colocou uma tela parecida com a tela do iPhone X. A diferença é que a tela utilizada nele é uma tela de IPS, ao invés da tela de OLED utilizada nos outros modelos. O que eu achei bem interessante é que, diferente de outras fabricantes, por exemplo, qualquer uma que você pegar aqui, nós temos aqui na parte de baixo esse queixo aqui nos smartphones, e a desculpa é devida à construção, porque a tela de LCD tem uma curva, um flat embaixo, por isso que tem que ter essa curva, esse queixo. Mas é interessante que o iPhone XR, ele não tem esse queixo, a Apple conseguiu fazer uma simetria muito boa na parte de cima e embaixo, eu estou muito interessado em pesquisar como que a engenharia conseguiu resolver esse problema. E no geral, parece ser uma tela de IPS muito boa, assim como já era a tela do iPhone 8. De diferente, nós temos na parte de trás, uma câmera de 12 megapixels, com uma lente grande-angular, eles não detalharam exatamente qual é esse ângulo, mas só disseram que é uma white angle, com abertura de f1.8, e faz o efeito bokeh, assim como o iPhone 8 faz de forma digital. E na câmera frontal, uma câmera de 7 megapixels, e também faz o efeito, porque ele não tem o botão físico, assim como o iPhone X, ele tem todo aquele conjunto de sensores frontais que fazem funcionar o Face ID. Então podemos esperar câmeras de excelente qualidade também por um modelo mais barato. A Apple não detalhou qual é a capacidade da bateria. O que ela disse é que o iPhone XR, ele tem uma autonomia de uma hora e meia a mais que tinha o iPhone 8, então houve-se uma melhora de bateria aí. Lembrando que tanto ele, como os outros modelos, eles utilizam um novo processador da Apple, o Bionic A12, que é o primeiro processador do mundo feito com o processo de 7 nanômetros. Então é um processador que promete muito aí, e com certeza então vai estar no topo aí dos testes de benchmarks sintéticos que nós vemos por aí. O segundo modelo é o iPhone XS, ou XS, caso você prefira, que é o sucessor do iPhone X. Basicamente nós temos ali o mesmo visual, ele tem uma tela ainda de 5.8 polegadas, uma tela de OLED muito boa, acabamento de vidro, assim como tinha o anterior. As diferenças ficam por conta principalmente também do processador, que utiliza, como eu já disse, o Bionic A12, o novo processador da Apple, e além disso as câmeras tiveram melhorias. A câmera é uma câmera com dupla, né, obviamente, o primeiro sensor é de 12 megapixels, uma abertura de f1.8, o segundo também é de 12 megapixels, uma abertura de f2.4, mas ele tem um zoom ótico de duas vezes, então facilita aí o efeito bokeh. Na parte de sensores e lentes, não houve muito detalhamento a respeito das melhorias, mas o que deu para perceber, que foi enfatizado durante o evento da Apple, é que as câmeras melhoraram por quê? Graças ao novo processador. Porque na versão anterior, o processador A11, ele fazia ali sete processos na hora de tirar a foto, e agora aumentaram dois processos, então com isso, com certeza, o processamento de imagens será muito bom. Então se o iPhone X já tinha uma excelente câmera, com certeza, não vão estranhar, se lá no DxOMark, o iPhone XS, o iPhone XS, com certeza estará entre ali as primeiras posições no ranking de câmeras. Ele virá em versões de 64, 256 e 512 GB de armazenamento interno, e tem 4 GB de memória RAM. A bateria é uma bateria de 2.716 mAh. Em termos de tempo, que a Apple gosta de enfatizar mais isso, ela comparando com o iPhone X, a Apple diz que ele consegue meia hora a mais de bateria, ou seja, se muita gente reclamava do iPhone X por causa da bateria, meia hora não é o suficiente para tirar essa fama de má bateria do iPhone X. Uma outra novidade é que finalmente ele vai gravar em estéreo, para quem não sabe, o iPhone X, embora tinha uma câmera excelente de qualidade para gravação de vídeos, ele gravava o som em mono, dessa vez ele vai começar a gravar no som estéreo. Além disso, ele reproduz também o som estéreo, além disso a tela dele vem nativamente com o HDR, ou seja, uma tela de OLED com HDR fabricada pela Samsung, então podemos esperar aí que eles tenham, ambos os aparelhos, o Max é a mesma coisa, tem uma tela muito semelhante ao que encontramos no Note 9, ou seja, teremos aí excelente entre as melhores telas do mercado atualmente. Ele chega custando a partir de 999 dólares a versão de 64 gigas, então por isso que eu disse que a versão, o iPhone mais barato, que tem praticamente o mesmo hardware, com exceção de tela e de câmera, ele é aí mais de 200 dólares mais barato, por isso eu acho ainda que ele é o melhor custo-benefício. Já o iPhone XS Max, ele tem o mesmo hardware do anterior, porém, como o próprio nome diz, ele é maior, ele tem uma tela de 6.5 polegadas, mas com a mesma resolução e também com a mesma tecnologia OLED. E a bateria, obviamente, é maior, porém a Apple também não disse muito sobre a capacidade, mas apenas disse que comparando com o iPhone X, ele dura uma hora e meia a mais, então daí sim é um bom upgrade de bateria. A versão básica de 64 gigas, ela chega custando 1.099 dólares. A versão com 256 gigas, 1.249 dólares, e a versão de 502 gigas, por 1.449 dólares, ou seja, se equivale bastante aos preços praticados pela Samsung com o Galaxy Note 9, que é, aí podemos dizer, o seu rival principal. Então é isso aí pessoal, esses foram os lançamentos da Apple hoje, os seus três novos modelos de iPhone, como eu disse, como se trata de um ano par, podemos dizer que é um facelit das versões anteriores, então não teve tantas novidades assim. E a grande novidade fica mesmo por conta desse modelo mais barato, que foi uma junção do iPhone X com o iPhone 8. Então aí, o que vocês acharam dos iPhones? Deixa aqui embaixo nos comentários, comente, fale o que vocês acharam do iPhone, se vale ou não a pena comprar. Claro que estamos falando do preço lá nos Estados Unidos, que já é caro. Quando chegar no Brasil, com certeza, eles irão ultrapassar as casas dos 5, 6 mil reais, assim como aconteceu com o Note 9, infelizmente, é assim que acontece aqui no Brasil. Beleza? Então, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like. Se for a sua primeira vez, se inscreva no canal. Clique aqui no sininho para receber notificações diretamente no seu celular, também no seu e-mail. Fiquem aí e até o próximo vídeo. Fui!